O que? Foi! Vivo, vivo, viva, viva, viva. Vem pra casa com o mundo, vem lá, vem. Vem, 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 vem. Morto, vivo. Morto, morto, vivo. Vivo, morto, 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 vivo. Agora eu quero ver, quem tá vivo se mexer, quem tá morto na mesa, quem tá vivo? Agora dança Morto, vivo Morto, vivo Vivo, morto Morto, vivo Agora eu quero ver Quem tá vivo, ó Quem tá morto, nem se mexe Quem tá vivo, reflete Quem tá vivo, se abaste Quem tá vivo, se coloca Quem tá vivo, não se pressa Quem tá vivo, sempre canta Quem já deu tempo, só quis mudar Quem tá vivo, 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 Jesus Quem tá vivo, 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 Jesus Diga vivo 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 Diga vivo 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 Amor, eu quero ver Quem tá vivo, fechá Quem tá morto, se recolhe Quem tá vivo, não me amore Agora eu quero ver Quem tá vivo, quem tá morto, nem se mexe Quem tá morto, nem se mexe Quem tá vivo, ó Tu grita Vivo 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 Vivo! Vivo! Viva, menina, está trabalhando! Aê! Viva, menina, está trabalhando! Inicia! Acabou! Acabou!